Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 42, veja o anunciado. O rio principal tem, ao passar em um determinado ponto, 20% de águas turvas e 80% de águas claras, que não se misturam. Logo abaixo desse ponto, desemboca um afluente, que tem um volume d'água 30% menor que o rio principal, e que, por sua vez, tem 70% de águas turvas e 30% de águas claras, que não se misturam nem entre si, nem com as do rio principal. Obtenha o valor mais próximo da porcentagem de águas turvas que os dois rios terão logo após se encontrarem. Vamos à solução. Solução. Bem, nós temos aí o primeiro rio, eu vou chamar o volume de águas total do primeiro rio de x. E do segundo rio vai ter 70% desse x, porque ele falou que tem 30% menor o volume. Então, se o primeiro tem x, o segundo vai ter 30% desse volume a menos. 30% menor do que o rio principal. Então, vai ter 70%. Então, vamos lá, vamos lá, põe o primeiro rio, tem x, x litros, né, o volume, né, vai ser x litros, o volume dele. Ora, essa quantidade de x, esse volume de x, está composto da seguinte maneira. Desse volume de x, 20% das águas são turvas e 80% são claras. Então, águas turvas, temos aqui 20% de x, 20% de x. Aqui você tem águas turvas e águas claras vai ter 80%, o resto, né, 80% de x, águas claras. Assim, nós temos o volume do primeiro rio. O segundo rio, ele tem o volume de água 30% menor que o rio principal. Então, o segundo rio vai ter 70% de x, vai ser o volume do segundo rio, pois é 30% menor. E, nesse segundo rio, 70% das águas são turvas. Então, águas turvas, teremos, então, 70% desse volume, que é 70% de x. Olha, se você fizer 70% vezes 70%, 70% é 70%, que é 0,7. 70% é 70%, que é 0,7. 0,7 vezes 0,7 dá 0,49. Isso representa, então, 49% de x. Isso são águas turvas. E águas claras? Águas claras vai ter 30% de águas claras. Então, 30% desse volume, que é 70% de x. Ora, 30% vezes 70% é 0,3 vezes 0,7, que vai dar 0,21. Então, vai ser 0,21. Ou, vamos melhorar aqui, 0,21 é 21%. 21% de x. De águas claras. Você repara que eu tenho, se eu somar 21% mais 49%, dá 70%. E aqui, 20% mais 80% dá 100%. A pergunta dele é, obtém o valor mais próximo. Quer dizer, eu vou ter que aproximar, não vai dar um número certinho, redondinho. Dá porcentagem de águas turvas. Então, eu pergunto, qual o total de águas turvas? Águas turvas. Qual é o total? O total de águas turvas, no primeiro rio, é 20% de x. Mas, no segundo rio, águas turvas, 49% de x. Isso vai dar um total 69% de x. E o total de águas? O total de águas vai ser, o primeiro rio tem x. O primeiro rio tem x litros, sei lá. E o segundo rio tem 70% de x. Você sabe que um x é 100% de x, mais 70% de x, nós vamos ter aqui 170% de x. Ele quer saber a porcentagem. Então, a porcentagem que ele pediu, qual é o valor da porcentagem de águas turvas? Bem, vai ser a quantidade de águas turvas, que é 69% de x, dividido pelo total de águas, que é 170% de x. Você pode cortar esse porcento com porcento, x com x, vai dar 69 sobre 170. E dividindo 69 por 170, nós vamos encontrar 0,406, que é aproximadamente, isto é aproximadamente, 40,6%. E qual é o valor mais próximo que nós queremos? O mais próximo de 40,6% seria 41%. Essa é a porcentagem de águas turvas nos dois rios. A porcentagem de águas turvas. O valor mais próximo, então, a gente encontra na letra A. A, letra A, é a resposta da questão 42, resposta correta, letra A, letra A. Mais uma questão da ESAF, uma questão que exige um pouquinho de conta, né? Um pouquinho de conta. Espero que você tenha acompanhado, vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado. Obrigado.